E aí Aí galerinha, nós viemos aqui Capturar uma abelha que atacaram os companheiros Estavam fazendo a cerca E depararam com a abelha no toco E a abelha montou neles Aí nós viemos aqui Pra nós capturar elas ali Os meninos já estão trabalhando Mais embaixo e as abelhas lá em cima Aí nós vamos lá salvar elas aí Porque se nós não tirar aí É cerca de divisa O gado pode passar de um passo para o outro Aí eu tenho que ir lá Tirar elas aí, senão eles podem Queimar elas E eu vou fazer mais esse vídeo aí pra vocês Vamos lá Vai preparar a carga ali Subir na cacuna, viu Serafim Prepara a barriga, hein Acabamos de almoçar Vamos lá Aí, ó Serafim A cerca, ó Ah, moçada Vamos subir por aqui É, pessoal Os meninos estão fazendo a cerca aqui Oi Nós vamos subindo nesse trem aí, Serafim É Aí, ó No meio do bambuzalho Eles não vão subindo aí Eles subiram roçando aí As abelhas montam nisso Ainda foi chamada aqui pra tirar as abelhas Ó Subidinha boa aí Cai não Segura, peão E eu Escorregando, hein Escorregando Vou falar Tá acabando com vocês, hein É Namorada nova, né Vai aproveitar, vai Namorada nova Você tá doido Rapaz, eu subi aqui hoje Já pra ver as abelhas Daqui a pouquinho nós chegamos lá Tá muito longe aí, não Tem um companheiro aqui já, ó Tem um homem espalhado pra todo lado, hein Aí, o Serafim tá jogando o filé seca, hein Só uma, uma Ai, que luxo Aí, ó Fala, meu joelho Mais bonito Mais pra rica É mais pra cima Agora nós sai pro pasto aí, Serafim Ó, engaim, engaim E aí, companheiro Agora nós dá a volta aqui E já chegou também Agora sobe pra cima O machado tá aí Vou pegar ele aí agora Vou só largar ali E volto Ali a fazenda do Zé do Julho Embaixão do Jacques, olha lá Dá pra ver tudo aqui Aí, o Serafim Começou a roçar aí A abelha montou Nessa Dá pra pôr esse trem Aí galera, chegamos Ali a fazenda do Zé do Julho Olha que chique Fazenda do Zé do Julho Fazenda do Bastão do Jacques Bastão do Jacques É o dono do terreno aqui Onde nós vamos tirar as abelhas Pra ele Pessoal Eles desceram roçando aqui Aí, limpando Quando eles chegaram aqui Eles cortando aqui As abelhas estão nesse toco aí, pessoal A abelha montou nisso Olha lá elas ali Entra ali Olha aí, pessoal Aí elas entram ali Muita abelha E olha o toco Tá fora do chão Tá facinho pra tirar Só tirar os gaios aqui Top, né? Vamos salvar elas aí Que a cerca velha aí Eles estão limpando ela Olha lá, o menino tá varando lá Olha lá Aí eles lá Aí tá E é isso aí Então é isso aí, pessoal Vamos fazer mais um resgate E salvar mais um enxame de abelhas aí Que nós não podemos matar abelha, né? Se não tirar Como é que eles vão fazer essa cerca, né? Não tem jeito Então nós viemos aqui Pra salvar esse enxame aí Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Pra quem não é inscrito E bora pra mais um vídeo Valeu! Aí, galerinha Galerinha Essas abelhas Como elas iam morrer hoje Como fala, né? É um modo de dizer Que elas iam eliminar elas Devido ao trabalho Vamos ter que capturar elas É a primeira vez, pessoal Que eu vou gravar Um vídeo aí no YouTube Fazendo o que eu vou fazer Hoje aqui pra vocês Vou capturar elas Botar na caixa E Pôr a tela de escape invertida E levar embora Vai ser um pouquinho demorado Mas dificultoso Porque Elas estão lá dentro dessa marra E o meu plano É pegar aquele toco lá Trazer por aqui E fazer o trabalho aqui E aqui eu capturar Todas as abelhas Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? É a primeira vez Que eu faço esse tipo de trabalho Devido Os companheiros Vêm fazendo a cerca E a cerca está toda aberta Então eles tem que fazer a cerca E o jeito mais fácil aqui Era matar todas as abelhas Pra fazer o serviço Mas como Eles todos na região me conhecem Eles me chamaram Pra poder estar salvando Esse enxame aí de abelha E pra poder fazer a cerca Sem que mata as abelhas Aí eu estou aqui hoje Pra capturar e levar Pro apiára Qual o preço que eu cobro? Nada, pessoal Somente só pra salvar as abelhas E vocês aí na telinha Dá aquele like aí Pra mim aí Que me ajuda muito E eu fico muito satisfeito Pra você estar dando aquele like aí Tá jóia? Então o Serafim está acabando Sendo o fumegador aí E vambora aí Salvar mais um enxame aí Vestiu o macacão aqui Tem muito espinho aqui, galera Perigou as gatas E a roupa Vestiu a macacão aqui Às da brava Porque Elas botou a turma pra correr Então Tem que usar Peraí, deixa eu vestir também Pronto Aí ó Será? Deixa eu vestir primeiro Vou começar a pôr fumaça Né, Az? É, vamos lá, né? Vou lá devagar Pôr fumaça Né, Az? Ai, ai Não tem como rastar o... A minha vontade é de arrancar o pau Onde é, ué? Cortar aqui, pode? É, vamos deixar esse aí por enquanto É E tenta cortar O que está segurando O... O... O topo Quer ver? Vamos cortar esse aqui E nós tira ele Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo esse aqui? Aham Deixa eu cortar ele Aqui, aqui Aí eu estou com o capa Esse aqui não é? Facão melhor Facão? É Pois é, né? Eu tenho a faca Trás Vamos cortar com a faca Faltou o facão, pessoal Faltou, foi o facão Será que eles não têm o facão nenhum? Já tem foice Foice? Foice Foice também dá Olha, pessoal Onde é que as abriguinhas Entra aí? Cadê a faca? É isso? Tá, aqui, ó E as varas lá, ó Se for Se for Se for Se for batata, né? É Nosso plano é arrancar esse toco Levar lá Levar para lá, ó Lá para o pasto, né? É Que aí nós trabalha melhor Vamos ter que cortar esse cipó aí Para tirar Caramba, velho Deixa eu pisar Não? Não, aí Segura Segura É Até que toas abeia O oco vai ter lá O oco é grande Onde os pavos Essa Tem muita vida ali, ó Tem muito próprios, hein? Tem Tem Massa aqui Brutu Trabalho difícil Trabalho difícil aí Mas vai dar certinho Deus quiser Acho que é só esse outro cipó Cortar ele Eu vou ir te ajudar agora Porque se falta Abre a sola Podrinho, podrinho É podrinho Deixa eu passar um pouco Pra baixo Pra baixo Fica melhor É Beirando o pau Quer pisar no Laramba Seu abeio parece que está indo embora Hum? Seu abeio parece que está indo embora Rapaz, está bem fria com os pavos Não E está pouca abeia também Agora está começando a sair A boca é grande Olha, atacando Bravo Vai esfumar Bravo Estou ficando lá em cima Lá O ovo que eu peguei arriba Nadeia antiga, hein? Ah, está saindo a beia aí, tá? Correndo tudo Pode ir para fora Se consegue pegar É, a gente vai vir Eu vou levar para lá Cuidado Não esforre nem que parte no meio Não enchei a sacada Passa lá Que eu te entreguei lá É Não pode levar o pau embora? Ai Ai, pessoal Não pode levar o pau embora? Olha as crias Olha aí A colmeia está aqui, ó É Lá para o meio do pasto, né? Eu acho que aqui mesmo Hã? Nesse trabalho aqui mesmo Eu vou pôr ela aqui no lugar mais limpo Nós vamos pôr a caixa aqui, ó Põe a caixa na boca dela aqui, ó Muita beia, olha lá na capoeira, né? Aqui, né, Rodrigo? É Tira os quadros, ó Espera aí É, pode abrir ela aí Pode abrir? Pode ficar, a mão abre Cadê o machado? Ah, está aqui Espera aí Vou bater aqui, ó Ah, varuladinha, tá aí Ó Vai Vamos abrir devagar Olha que espalho, bonito Nossa, olha Muita cria, né? Olha que lindo Aí, deixa assim E assim Aí Olha, pessoal Que bonito Faz um jóia aí, será? Olha aí Abaixa aí, que não tem você não Mel para remédio tem, ó Ó, mel para remédio tem, ó Olha aí Que maravilha Nossa, tem mel? Tem, ó Luxa Olha que bonito, pessoal, olha Que chique Ó Show de bola E a faca? Tem a faca Você quer a tampa? Vamos dar, boy Aí Lugar desajeitado, hein? Tem mais Não tem trançado É Tem que ter cuidado Se não Rasga tudo Nesse Brão de gola aqui Está muito difícil As golinhas Estão atrás do senhor É É Rapaz Me dá o celular Atrás do senhor Aí Pessoal, agora nós vamos pegar os favos De cria Ó E vamos pôr na caixa Baixei o capu aqui, pessoal Que as abelhas não estão me atacando Então Vou tirar aqui Porque o calor aqui está matando Dá um colegado Eu vou pôr com uma aqui Só para subir para cima Só para tocar elas lá para cima Tá fresquinho Até calor Mas está fresquinho Não tem sol quente Suave para pôr ele aqui Sim Coelha bem pareadinho Essa abelha é porque não tinha espaço Será assim Aí ela fica assim Ah é É Ela vai samiando É uma abelha que vai ter que levar ela E cuidar dessa Senão Nós morre As cavas Põe um bifinho para elas Tá Tadinha Muito pouquinho Mas não Pelo Coisa é muita abelha É porque está muito no campo Olha lá o tanto de abelha lá Dá até um bolo lá Isso é muito bom É Não é que tem Exagerado não Olha lá Quer ver E esse aqui Como ele está meio grosso Você vai pôr Vai pôr um Quer ver Está com arame bem Esse aqui Põe ele aqui no campo Põe esse aí Assim Aí Para segurar ele É Vou cortar esse favo aqui Olha Aí Todo imprensado Tá É É É o melzinho Tem É É do café Essa rainha Que vê Escondida Aí Não é Não A rainha vai cair É Mas tem um favo bom aí Tem Eu tenho arrumado uma talbinha Nosso Os amigos falam Rodrigo arruma uma talbinha Para poder a tampa Servir para tampar o cachorro Mas eu esqueço É talbinha É o pegador de rainha Eu tenho tudo lá Esquias traz Costumou Não quer modernizar Nas técnicas Olha aqui Um favinho Pouco Uma pontinha de favo Mas olha aqui Tem mel E tem Pólin do outro lado Favo velho Bobo Mas isso aqui faz uma foto Para as abeias Olha o tanto de pólo É Aqui o pólo Meu Um favo desse Tinha que pôr na caixa Mas vou cortar Salvar mesmo O pólo Deixar ele aqui Você vai falar É aqui O quadro que estava Levantando a barriga Mas já Consegui Alegalizar ele Tirar um pouquinho Dessa Deia aqui Ó Fofa Nossa Tem mel Põe o braço Em cima Fazer uma fumaça Só para tirar as águas F muddy Então Fampa Fumaça Fima 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 E aí E aí E aí E aí E aí Aqui fica Perfeito Aqui é canal de nós puxar realeira É né Ai Tá achando que isso aí é só namorar né Essa lá você tá mais perto que eu Eu subi ali ó Deslizando pra trás Que isso gente Não é cansado É Eu sei se cansaço seu Eu sei se cansaço seu Ai É brincando até tarde É coluna doendo Dói aqui, dói ali Que mel gostoso Mel do vai e vem O mel do vai e vem Olha o cara Parando que ele é bobo Agora vai se meia E aí Será que lembra de alguém aí pra nós mandar uns abraços? O nosso abraço vai pra Ainda tem muito tempo que nós manda uns abraços pros pessoal É O povão lá do São Silvestre Lá do São Paulo O Tião lá do São Mateus, São Paulo O Elias É um grande Cacau do mel Tem um grande mestre lá na pintura de carro Só Ele só faz Mais é carros importados Ele pintando, né? É, ele Ele faz tudo Na pintura de um carro Pessoal Nesse vídeo aqui Que vocês estão assistindo Que eu estou com a cabeça meio lero Lero Sou Serafim É testemunha aqui Vocês pedem um abraço aí Nesse vídeo que eu estou fazendo aqui Dessa captura Que eu vou mandar no próximo vídeo Vou fazer um vídeo Exclusivamente Só Mandando uns abraços Pra todos vocês aí Tá bom? Na cabeça Eu estou lero Lero Não estou lembrando de ninguém agora E para o rapaz lá do Jolémar Lá no Timóteo É o Celeomar, né? É o Celeomar Pois é E Fazedor de fomegador Isso Ele faz uns fomegador, pessoal Todo de inox Muito bom E aquele abraço pra todos Que estão Ouvindo aí Nos assistindo aí A captura aqui Salvando mais uma abelha aqui Da área de trabalho Aqui, ó Eu nem vou riscar com a faca Aqui não Porque É um favo magrinho Só que tem muito alimento Tá vendo? É Não pode perder esses favos Pra minha família Lá no Rio de Janeiro Minha mamãe Apesar que ela não Não entende essas coisas, né? Mas alguém pode falar pra ela É Pra minhas irmãs aí Mostrar É Pessoal lá do Mato Grosso Isso A parentela lá de Mato Grosso Isso A Tindinho Sovato Sovato do dia Fez 71 anos Aí E Quer mandar um abraço Aqui pro meu amigo Que eu conheci poucos dias Agora Aí, ó Muita gente boa O Fabiano Lá de Belo Horizonte Aí, Fabiano Ó Trabalho nosso Aí, ó Não é fácil não Aí, ó Últimos favinhos Aí eles reclamam Ah O mel tá muito caro Mas é muito difícil É muito difícil o mel Doce demais Fica doido Ah O que que você quer? Agora vamos caçar a rainha Agora eu vou pôr o meu macacão Que eu vou mexer com essas abeias aqui E eu não sei a reação Daquelas atacaram os caras Vamos caçar a rainha agora Caçar a rainha Olha aqui Tem um bolão de abeia Tá vendo? Caçar a rainha Caçar a princesa Olha, pessoal Que chique Olha aí Olha aí Olha aí, Cleano Tem um favo aí também, ó Hum? Tem um favo aí Tem um favo aqui, ó Pontinho de favo, ó Tá com a rainha aí, não? Um favo aí E aí Um favo aí Você pode estúpular na caixa e aí o que tá aí né que você não tá fazer uma ideia aí dentro depois eu vou é uma gente tá ali eu vou com esse pouco aqui e eu já sei bem aí subindo você tá com a luva é passa a pega a segunda e põe na nova da caixa e põe aí em cima? conseguiu? caiu dá um jeito aí tá bom vou pôr esses padrinhos é como você falou da serraninha velha, né? é nem chama assim dessa forma, porque ele é lantido aí pode ter saneado muito, não tem espaço para fazer para depositar nada entendeu? é pessoal agora eu vou tampar a caixa, né? para nós passar bem para a caixa do 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 só não empresta aqui vou pôr uma fumacinha aqui de levo que a gente vai passando vai é pessoal que maravilha show de bola aquele abraço para todos e tudo de bom é pessoal tudo aí agora a rainha provavelmente está aqui vamos sacudir ela aqui estou querendo bater no chão vou sacudir elas aqui aí vai cair tudo ali ó essa rainha não voar não voou não voou não voou não voou não voou a ponta do dia dói aí ó agora bati as todas no chão agora vamos fazer as indo todas para a caixa lá ó vamos olhando aí a travessia de rainha vai dá muito emprestado e aí e aí e aí e aí o e aí vai girando tudo agora vai dar mais uma pancada nesse pedido agora pega essa telinha verde essa de outro isso ó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu vou aguardar Aí pessoal Nós lá vamos embora Largamos a caixa ali E nós vamos vir buscar ela aqui logo à noite Aí eu vou estar encerrando o vídeo aí para vocês Espero que vocês tenham gostado aí dessa captura Gostou deixa aquele like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou! É isso aí ó A cerca dos homens aí ó Agora lá vamos descendo aí Tchau! Até o próximo vídeo!